Sete vencedores do prêmio Lúvia de Ouro da Copa do Mundo de 30 a 62. A gente começa com o goleirão Henrique Balesteiros, primeira Copa de 30. Ricardo Zamora, Copa do Mundo de 34. Planinca, Copa do Mundo de 38. Roque Maspule, Copa do Mundo de 50 em prêmio Lúvia de Ouro. Copa do Mundo de 54 a gente teve o goleirão Grosses. E na Copa do Mundo de 58, outro goleiraço, Henry Greger. E pra terminar, Copa do Mundo de 62, William Sirojif.